Música Oi pessoal, aqui é a Catistab123 com mais um vídeo pra vocês E gente, desde o vídeo que eu fiz sobre o Animal Jam voltado para adolescentes e jovens Há mais de um mês atrás Pois é gente, vocês se lembram? Desde esse vídeo, muitos Jamers me perguntam quando isso vai acontecer Me perguntam no Instagram, no Youtube, no AJ Cat, como vai ser esse novo AJ? Cat, isso vai ser quando? Então gente, nesse vídeo eu vou contar mais sobre isso Porque gente, o jogo já tem nome e data para o lançamento beta Isso mesmo gente Pessoal, vocês se lembram que eu falei que o Animal Jam, na verdade é Wildworks Ela estava preparando um novo IP, um novo jogo para os mais novos E aí nosso AJ teria um formato assim mais para adolescentes Então gente, na verdade eles resolveram que serão dois novos IPs Mas o primeiro jogo a ser lançado, inspirado no Animal Jam Será para os mais velhos Uau, isso mesmo gente Esse novo jogo do Animal Jam Na verdade vai ser um novo jogo da Wildworks Que terá o nome de... Se prepara gente Feral Isso mesmo O novo jogo voltado para o público que cresceu no Animal Jam Vai se chamar Feral E o SEAL da Wildworks Que é o chefe da Wildworks O Clark Stacey Ele já apresentou esse novo IP Esse novo jogo Em um evento recente que teve lá nos Estados Unidos Que é a U-Damn 22 E nesse evento E nesse evento gente Ele falou sobre o que será esse novo jogo E vários outros detalhes gente Ó, em uma das fotos aqui do evento gente Olha isso Dá para ver gente O jogo sendo apresentado E gente, ó Olhando aqui pela foto Não dá para você ter muita ideia assim Dos gráficos Como é que eles vão ser Mas o desenho das montanhas aqui Né Do céu Né Vocês estão vendo Olha aqui gente Lembra mesmo o E.J. e o Play Wild Né E esse jogo Feral Gente Ele já tem alguns detalhes Que eu descobri De como que ele vai ser Olha só Aqui gente, ó Nessa entrevista aqui Né Do Clark Stacey Na U-Damn 22 Olha aqui gente, ó Exclusivo Feral é o novo jogo Que está vindo Né Da Play Wildworks Né Como o Animal Jam Mas para crianças mais velhas Né Para os mais velhos E olha aqui gente Eu vou traduzir um pouquinho para vocês aqui Né Da entrevista Né O que que ele fala aqui Sobre o novo jogo Vamos lá Ó A nossa população Pro Animal Jam É de crianças Né Entre 8 e 13 anos Mas nós temos um grande Grande pico assim De jogadores com mais de 16 anos Que são muito ativos no jogo Né Na comunidade Animal Jam Que estão jogando o jogo Desde 2010 E aqui ó Gente Tem mais Ó E por que nós temos esse público Mais velho Né Nós estamos Tão Engajados Em conversar com eles E o que eles estão nos pedindo É algo como O AJ Né Mas para os mais velhos Ó Algo que ainda tenha filtros Ainda tenha proteções Ainda um tipo de jardim curado Mas que os muros são bem menores Onde talvez se possa trocar links do Youtube Com seus amigos Mostrar a minha página do Instagram Fazer coisas que não dá pra fazer no Animal Jam E que agora pode fazer no ambiente Para os mais velhos do Animal Jam Oh my gosh Então aqui gente Já tem muita resposta De como será Esse novo jogo Voltado para os mais velhos Que jogam o AJ Muito mais livre Né Assim Com Menos filtros Uau gente Imagina só E agora aqui gente Os detalhes De como vai ser Esse jogo Vocês não vão acreditar Ó Aqui diz assim Ó Aqui gente ó Nós tomamos isso Como ponto de partida E dissemos Bem E se a gente fizesse Animais mitológicos Gente Meu Deus Animais mitológicos Animais mitológicos Uau Ó Então Nós estaremos lançando Até o final do ano O Pharaoh Que será o jogo de realidade Para animais mitológicos Gente Ainda esse ano Aqui Uau gente Nossa Onde as crianças Estarão desenhando Os seus próprios animais Né Criando Os seus próprios animais Uau Nossa gente Ó Aqui gente Aqui ó No Pharaoh Os jogadores Criam Né Desenham Assim Os seus avatares Do chão Né Assim Do zero Do início E gente Aqui ó Aqui gente Aqui embaixo também Que eles usaram Bases mitológicas Para criação Como por exemplo A Kitsune Gente Que é uma espécie De uma raposa Mitológica Né Vai ser uma base Do animal Que você Pode criar Então são animais Mitológicos Gente E aqui diz ó Gente ó Que as crianças Elas vão poder Criar algo Por elas mesmas Né Cores Tatuagens Tamanho Adereços A própria criança Que vai fazer isso E ó Gente É um Criador De personagens Assim Bem robusto Né Bem complexo E Vai dar Para os jogadores A possibilidade De Né A habilidade A possibilidade De criar O seu avatar Com um look Completamente Único Gente Tipo O seu look Não vai poder ser copiado É totalmente Único Gente Exclusivo Seu Já pensou E tem mais Gente Ó Olha aqui Ó O que mais vai ter Ó Ainda vai ter O principal De encontrar Com amigos Né Gente Igual No AJ Em lugares Comuns Onde se pode Trocar Itens Mas É para uma faixa De idade Né Um pouco Superior Que Do Animal Jam Uau Né Gente Legal Aqui também Diz ó Olha Gente Aqui ó Nós Não estamos Apenas Dando Itens Para você Trocar Com seus Amigos Nós Estamos Dando A oportunidade De você Ir Nesse Mundo Né Encontrar Coisas E Criar Fabricar Os seus Próprios Itens Né Fazer Desenhar Os seus Itens Você Mesmo E Trocar Eles Com Os seus Amigos Olha Isso Gente Totalmente Diferente Né Do nosso AJ Tipo O item Que vocês Que você For Trocar Né Pode ser Um item Seu Que você Criou Ele Né Você Que fabricou Ele Com as coisas Que você Pegou E aí Você Troca Nossa Gente É Hoje No AJ O máximo Disso Né São as Obras De arte Né Que você Que faz Mas Uau Né Gente Quanta Novidade Nossa Gente Vocês Conseguem Imaginar Isso Do AJ Nossa Não dá nem Pra acreditar Né E Esse Jogo Gente Ele vai ser Lançado Pra todos No finalzinho Do ano Né Até como ele Disse ali Na entrevista Mas O teste Beta Né Pros jogadores Beta Ele vai ser No final Do verão Americano Né Quase ali No começo Do outono Então É tipo Julho Agosto Por aí E Na entrevista Gente O Clark Stance Ele Também Diz Que Depois Também Será Criado Um outro IP Pros mais Novos Né Mas Isso Será Mais Pro futuro Então É Essa A super Notícia Que eu Queria Trazer Pra vocês Em O que o Animal Jam Tá preparando Pros seus Jogadores Mais Velhos Então Ok Pessoal Espero que tenha Curtido esse vídeo Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E me diga Se você tá Animado Pra esse Novo jogo E essa nova Forma de jogar AJ Né E se ainda não é inscrito Inscreva-se Para mais vídeos Como esse Tchau Pessoal E até o Próximo vídeo Ae